A conversa de Renan Calheiros com o Sérgio Machado, divulgada hoje pela Folha de São Paulo, consegue ser ainda mais grave porque mais elaborada intelectualmente a trama e mais explícita na citação a outros políticos igualmente implicados em Maracutaias. E aqui quero chamar a atenção para um detalhe importante. O senhor Aécio Neves figura nas duas gravações. Na primeira com o Juca, quem não sabe o esquema do Aécio Neves e na segunda agora com o Renan de que o Aécio Neves vai ter todo o interesse em participar desse esquema e tal porque está muito envolvido em bandalheiras e tudo mais. A assombrosa quantidade de declarações explícitas de que, na visão deles, o impeachment só se prestaria, ou principalmente se prestaria para este golpe político, fica muito claro, muito claro, muito claro. De forma humilhante para todo mundo que, de alguma maneira, foi para as ruas participar de uma pressão política com outras intenções. Eu insisto que não está caracterizado um golpe clássico porque o golpe clássico teria que envolver outras forças que aparecem como antagonistas destes caras nas gravações. Outras instituições, outras instâncias, teria que ter envolvido a própria população que foi para as ruas. A população foi para as ruas querendo a troca de um governo que estava no desastre, maculado ostensivamente pela corrupção, com uma política econômica que nem pode merecer esse nome e uma líder que estava completamente desorientada sobre todos os aspectos. dos milhões de pessoas que foram para as ruas, o movimento que atraiu outros setores da sociedade para o mesmo discurso, a mobilização de vários organismos da sociedade civil, a OAB, a Fiesp, outras entidades, a Confederação Nacional da Agricultura, enfim, incontáveis outras entidades que se juntaram no mesmo discurso de querer a troca do governo, de querer a interrupção do governo ineficiente e corrupto do PT, não pode ser classificada como um golpe. É evidente que não. O Supremo Tribunal Federal, que estes ladrões que hoje estão no poder mostram nas gravações que era o grande inimigo, o grande adversário a ser dobrado, não participou do golpe. Se participasse do golpe, essas gravações não teriam esse conteúdo. Se as decisões do Supremo, que endossaram ações legais favoráveis ao impeachment, fossem ações deliberadamente de cumplicidade com o golpe, o Supremo não estaria no lead, na cabeça das preocupações expostas por essas gravações. As gravações, atenção, são as duas primeiras. Nas duas gravações, de Juca e de Renan, o Supremo aparece como um adversário, um inimigo a ser atraído, dobrado, seduzido, conquistado. Leiam que vocês verão que, então, portanto, essa ideia... Houve um golpe político? Houve um golpe político, sim. Houve um golpe clássico desse abaixo o golpe, abaixo o golpe, abaixo a ditadura? Não. Porque essas milhões de pessoas que foram para as ruas não estavam participando de um golpe. O Supremo Tribunal Federal não estava participando de um golpe. A imprensa, que muitos idiotas ainda continuam insistindo que estava transformada num partido auxiliar do golpe, é a mesma imprensa que agora está publicando, desde o primeiro dia do governo Temer, todos os desastres que têm acontecido. De menor dimensão alguns e de enorme dimensão outros, como essas duas gravações. A mesma imprensa golpista, como eles gostam de dizer, os petistas, o partido da imprensa golpista, é que agora está dando os tiros mais violentos, letais, contra a alma, contra a essência do discurso do governo Temer, no que diz respeito ao campo moral e de bons costumes. No campo econômico, a discussão é outra, as manchetes são outras. Por quê? Porque o governo está fazendo uma cartilha que é percebida como mais adequada do que a Dilma vinha fazendo, que aliás não vinha fazendo nenhuma, estava completamente desorientada. A maconha que Dilma fumou era uma maconha muito mais eficiente, muito mais eficaz do que parece ser fumada normalmente por seus sucessores. Agora, do campo econômico a coisa está andando aí, promessa para lá, pacote para cá, ajuste, não sei o quê e tal. E os agentes econômicos, que são os julgadores desses primeiros momentos, estão dizendo que, olha, está aí. Agora, no campo político, a mesma imprensa acusada de golpista está dando tiros letais na essência do discurso moral. Qual é o discurso moral do senhor Jucá hoje, depois da gravação de anteontem? Qual é o discurso moral? Não que se espere algum discurso moral de Renan Calheiros, ninguém tem sombra de dúvida sobre quem é Renan Calheiros. Mas gravado é padrão de auxílio. É padrão de auxílio. Então, o seguinte, as repercussões hoje, vamos ver ao longo do dia, muito provavelmente Renan fará um pronunciamento tão patético quanto o de Jucá. A gravação é tão humilhante, tão comprometedora quanto foi a de Jucá. Me surpreende que na nova moral estabelecida pelo governo, a nova moral, meu Deus, com essa gente, na nova moral estabelecida pelo governo, o senhor Jucá esteja de volta ao Senado com suas prerrogativas tranquilamente e dando tiro em quem está pedindo o impeachment dele. Não que quem esteja pedindo o impeachment dele não mereça tiros. Esse Carlos Lupe, do PDT, dizem quem... Aquela velha frase, aquele ditado popular, quem sai aos seus não degenera. Ele saiu ao Brizola, foi o criador dele e degenerou completamente. Coitado do Brizola. O Brizola deve dar cambalhotas todo dia quando vê aquilo que se transformou o PDT que ele criou. Sob a liderança dessa figura esquisita, essa figura do lumpesinato da moral política, da operação, envolvido em várias denúncias, que é o Carlos Lupe. E o outro, que é um senador de Roraima, concorrente lá direto do Jucá, segundo o Jucá ontem, não que se leve em conta o que o Jucá diz, mas olha o que ele disse. Que a mulher do cara estava sendo presa por corrupção e tal, por ter roubado dinheiro do Teomário Mota, é o nome do senador. Então eu não tenho dúvida que ali é tudo Duque na mesma linha. Quem acusa, quem é acusado, é tudo um antro. O senhor Jucá está de volta ao mandato, tranquilamente, não vai pro Conselho de Ética. Acho improvável que prospere o Conselho de Ética contra o Jucá, muito menos sua cassação. Assim como acho que não vai acontecer rigorosamente nada com o Renan Calheiros. Nada. Zero. Por conta desse escândalo que a Folha de São Paulo está estampando hoje. O senhor dá os parabéns. Como é que chama o repórter da Folha que fez a matéria? Rubens Valente. O homem mais poderoso da República. Hoje se chama Rubens Valente. Ele deve estar com as cinco horas de gravação do Sérgio Machado. Cuidado, hein, Rubens Valente. Meu abraço, minha solidariedade e minha admiração por você. Agora, o seguinte, não vai acontecer nada com o Renan Calheiros. Mas, a despeito de não acontecer nada com o Jucá e nada com o Renan, que estabeleça-se o seguinte. O discurso de uma nova moralidade no poder com o governo Temer foi pro beleléu em duas semanas de governo. E não adianta o Temer bater na mesa Eu já lidei com bandido. Não, você não lidou com bandido em São Paulo, Temer. Acorda, rapaz. Sai do sarcófago. Você lida com bandidos hoje. E, aliás, muito piores do que aqueles que você disse que enfrentou em São Paulo a checar sua informação. Quem lidou com os bandidos em São Paulo na sua época de secretário foi a polícia. Você andava de gabinete, carro blindado e segurança. Deixa de onda. Fica vendendo arrotando valentia, não. Mas, supondo que você seja esse valentão todo que você disse que foi, pega os bandidos de hoje. Os bandidos que você encarcerou em São Paulo sei lá quando, pouco me importa. Já foram encarcerados e nunca chegaram até a periculosidade que tem esses vagabundos que te cercam hoje de paletó e gravata. Essa é a grande verdade. Então, está aí o STF, mais uma vez, lavado na sua honra, com a sua honra lavada pelos figurões da República de Michel Temer. República esta que, em duas semanas, em duas semanas, não que tivesse isso na sua essência, mas no seu discurso, na sua espuma, tinha um discurso, uma conversa de uma nova moral na política. Em duas semanas, esse discurso não vale mais nada. Temer o Celery. Vamos nessa.